Os jogadores de Fortnite vão ganhar um presente de fim de ano. O pacote de atualizações esperado para 2022 será liberado um pouco antes da hora, mas a espera vai valer a pena. Três horas antes do ano novo, os jogadores que assinam o clube do game Fortnite, desenvolvido pela Epic Games, já poderão colocar as mãos no pacote de janeiro. Os novos itens começam a chegar às 9 horas da noite, desta terça-feira, dia 31 de dezembro. Um dos itens à disposição é o traje invernal da Doutora Sloan, já que essa é a estação do ano na porção norte do planeta. Mais do que um uniforme para as missões, há ainda o acessório para as costas maleta frieza, a picareta talho da tundra, testada na natureza e, para combinar com o uniforme, o envelopamento furtividade invernal. Os jogadores assinantes do clube Fortnite terão ainda outros benefícios no mês de janeiro, como o conjunto legado, disponível por tempo limitado. Também no mês que vem, a partir das 11 horas do dia 6, ainda a asa delta prancha olhar dourado ao entrar no evento festividade invernal. Outro detalhe é o passe de batalha temporal do capítulo 3, temporada 1. Caso o jogador já tenha comprado esse passe antes de se inscrever no clube, ele vai receber um reembolso único de 950 V-Bucks na conta. O clube Fortnite pode ser assinado na loja de itens ou na aba do passe de batalha. O valor é de R$ 38,00 por mês. Além dos pacotes mensais, os assinantes também recebem 1.000 V-Bucks todo mês. O PIX chega ao fim do ano com sucesso quase total. Uma nova pesquisa da Febraban apontou que o sistema de operação financeira ainda tem problemas, como o preocupante número de fraudes, mas a aceitação pelos brasileiros é destaque. Com pouco mais de um ano de operação, o PIX, o Sistema de Transações Instantâneas do Banco Central, alcançou uma adoção de 71% no país em 2021. A aprovação também subiu de 76% para 85% nos últimos 12 meses. Os dados divulgados nesta terça-feira são parte de uma pesquisa trimestral da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Na faixa etária dos mais jovens, de 18 a 24 anos, a aprovação do PIX é quase unânime, chegando a 99%. Entre as pessoas de baixa renda e menos escolaridade, a adesão do PIX é mais baixa. Do grupo com escolaridade fundamental, o estudo indica que o sistema é utilizado por uma fatia de 53% das pessoas. O número sobe para 64% entre aqueles que recebem até dois salários mínimos. Além do salto em adoção e aprovação, vale ressaltar que o PIX bateu recentemente um novo recorde de transações diárias, impulsionado pelas festas de fim de ano. A pesquisa também tratou de um tópico importante, as tentativas de fraudes que se aproveitam do PIX para fazer novas vítimas. Dentre os 3 mil entrevistados, 22% confirmaram que já sofreram prejuízos dessa forma. Sobre tentativas de golpes, 69% disseram que já foram alvo de armadilhas, com a tentativa de clonagem ou troca de cartão, liderando as fraudes mais comuns. Outra modalidade de golpe que está crescendo entre os criminosos são as chamadas telefônicas, se passando por atendentes de bancos. Por fim, as tentativas de fraude por meio de aplicativos como o WhatsApp, em que o contato tenta se passar por um conhecido da vítima e solicita transferências via PIX, também foram destaque. Esse golpe foi o terceiro mais relatado pelas vítimas, respondendo por 24% dos casos. Mesmo assim, o PIX tem mostrado que chegou para ficar. E aí